A gente se subestima muito. Respira, oxigena, esse é seu cérebro. No vídeo que a gente fez falando sobre comparação, eu comentei com vocês que eu tô correndo. E quem me acompanha lá nas redes sociais vê que eu posto alguma coisinha ou outra toda vez que eu saio pra correr. Nem toda vez, porque eu não quero ser essa pessoa chata, que só fica falando sobre isso. Mas, hoje eu saí pra correr e eu tive muitos insights de muitas coisas que a corrida tá me ajudando com relação à vida real. E que são ensinamentos que eu tô pegando da corrida e tô aplicando pra minha vida. E eu queria dividir esses insights que eu tive hoje com vocês. Depois do vídeo que eu fiz sobre comparação, teve até algumas pessoas que comentaram que se sentiram estimuladas a começar a correr. Porque sentiam essa dificuldade com relação a ficar comparando mesmo o que você tá fazendo, a maneira como você tá correndo, o quanto você corre com outras pessoas. E que se sentiram mais motivados pra começar a correr. E eu achei isso muito legal. De novo, eu não sou maratonista, tô bem longe disso. Eu comecei a correr mesmo com frequência faz pouco tempo. Mas a corrida tem me mostrado muitas, muitas, muitas coisas muito maravilhosas. E eu acredito que muitos esportes fazem isso. E que quando você coloca a tua cabeça pra pensar nesse tipo de coisa quando você tá fazendo uma atividade física. É muito louca a quantidade de coisa que você aprende, que você aplica pra tua vida. Quando você presta atenção nessas coisas. E aí vamos lá. A primeira coisa que a corrida me ensinou foi que a gente pode sempre um pouquinho a mais do que a gente acha que a gente pode. Tem momentos na corrida que você tem essa sensação que parece que seu corpo não vai aguentar mais. Seu pulmão vai dar conta mais de respirar tudo que você precisa respirar. E que você vai se desfacelar no chão. E querendo ou não, isso é uma coisa que acontece na vida real o tempo todo, né? Seja ela com trabalho, com relacionamento, isso acontece. E o que eu percebi com a corrida é que a gente se subestima muito. E que a gente não tem noção de verdade do que o nosso corpo e o que a nossa mente são capazes de fazer quando eles trabalham em conjunto. Então eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu tô correndo, pra eu conseguir identificar... Tem gato passando de novo. Vem. Passa. Ai que linda! Ai que linda! Então enquanto eu tô correndo, o que eu faço pra identificar se eu não tô me boicotando? Ou se eu realmente tô exausta e cheguei no meu limite? Eu faço uma checklist. Quando eu comecei a correr, eu sentia muita dor nas costas. E agora eu tô sentindo um pouco de dor no joelho. E eu sei, eu preciso fazer exercícios pra fortalecer o meu joelho, blá blá blá. Do mesmo jeito que eu fiz exercícios pra fortalecer o meu abdômen por causa da minha coluna. Então o meu primeiro checklist é o quê? Físico. Tá tudo bem? Meu joelho tá doendo muito? Ou é uma dorzinha micro que dá pra encarar? Minha coxa tá dando conta? Tá tudo em ordem daqui pra baixo? Se tiver tudo em ordem, o segundo item da checklist é... Eu tô dando conta de respirar? Tô! Tá de boa. Então segue o barco! Continua correndo. Porque a dificuldade que eu tô encontrando, ela não é necessariamente física. Então se eu tô encontrando alguma limitação, ela é mental. E aí vem o segundo aprendizado, que é o quê? A gente também tem que aprender a respeitar nossos limites. Eu acredito que hoje, se eu me determinar a correr 5km, eu vou conseguir correr 5km. Pra quem me acompanha lá nos stories, vocês sabem que eu tô correndo agora entre 3 e 4km. Então o que eu tenho de combinado comigo mesma, com o meu corpo e com o que eu sei que eu posso dar conta? Eu vou sempre tentar correr um mínimo de 3km, se eu tiver num dia bom. Porque eu sei que tem dias como aqueles que a gente comentou no vídeo de comparação, que tem dias que o máximo que você pode dar é muito menos do que o máximo que você pode dar num dia bom. E se eu sentir que meu corpo tá bem, eu continuo. Só que eu sempre continuo respeitando um limite. Então, por exemplo, agora eu atingi o limite de 3,5km, que foi hoje. Por mais que num próximo dia que eu vá correr, eu sinta que meu corpo vá além dos 3,5km, eu não vou fazer além dos 3,5km por pelo menos umas duas semanas. Então eu acho que a gente tem que sim respeitar esses nossos limites. A gente tem que entender aonde é que a gente tá se boicotando, e onde é o nosso verdadeiro limite. Isso é com tudo, gente. Eu sei que tem gente que aí fica trabalhando muitas horas, e às vezes esquece que você tem que dar atenção pra outras horas da tua vida. Dar atenção pra sua saúde, dar atenção pra sua família. E aí você fica trabalhando num limite de horas que não é saudável pro teu corpo. Então a gente tem que sim respeitar esses nossos limites, porque a gente tem que entender também a hora de parar. E tá tudo bem se a gente precisar parar. A terceira coisa que eu aprendi foi que, quando a coisa parece que tá muito difícil, respira. Respirar é uma bênção na nossa vida. Se as coisas estão difíceis, respira. Oxigena esse seu cérebro. Quando a gente oxigena o cérebro, a gente pensa melhor, a gente consegue fazer as coisas melhor. E isso é uma coisa muito clara na corrida. Tá ficando difícil? O que eu foco é sempre na minha respiração. Eu tento respirar mais devagar do que tá o meu ritmo cardíaco, pra ver se eu consigo desacelerar os meus batimentos e tentar ficar um pouco mais calma. E isso acontece com a gente o tempo todo. Ainda mais a gente aqui, ó. Essa geração de gente ansiosa. Respira. Que às vezes só respirando, muita coisa vai acalmar dentro do teu coração. E por último, e não menos importante, quando uma coisa também estiver muito difícil, ou quando uma coisa estiver te cutucando, ou tiver aquela coisa que tá te incomodando, por exemplo, o joelho tá doendo, tira o foco da dor. Tira o foco da onde tá doendo. Tira o foco da coisa que tá te incomodando. Quando você tira o foco daquilo ali, e começa a pensar em outra coisa. Presta atenção na música. Presta atenção na planta. Olha o passarinho voando. É louco, a dor some. E isso também acontece com a gente na vida, né? Porque às vezes a gente tá vivendo um problema, e a gente fica tão focado nele, a gente fica tão ali. Eu problema, o problema e eu, e eu problema. Que você tá tão mergulhado dentro dele, que você não consegue enxergar soluções pra ele. Porque às vezes se você fizer assim, ó, eu vou pegar esse problema aqui, e vou deixar nesse canto aqui agora. Já, já eu olho pra ele. Porque também assim, nesse desespero que eu tô, não adianta nada eu querer resolver ele. Bota ele ali no cantinho, deixa ele ali de castigo, e depois volta nele. Quando você dá esse distanciamento, você dá essa desfocada no problema, dá essa respirada, é muito louco como a nossa mente dá uma limpada, e consegue enxergar as coisas com muito mais clareza. Então às vezes a gente não pode ficar se massacrando no problema. A gente não pode ficar dando a atenção que ele não merece. Porque às vezes ele é muito mais fácil do que parece, e a gente só não tá conseguindo perceber porque a gente tá mergulhado dentro dele. Bom, Larissa do Futuro veio aqui porque eu lembrei de uma coisa que eu acho que a gente pode incluir nessa lista. Que é o quinto item do que eu aprendi, que é o seguinte. Começar e persistir são as coisas mais difíceis. Depois que você engata e vai, e já pegou o ritmo, já pegou no tranco, a coisa anda. Isso aconteceu inclusive hoje, que eu tava correndo. Os dois primeiros quilômetros pra mim são muito sofridos. Parece que eu não vou conseguir sair do lugar. Depois que eles passam, é tranquilo. E aqui que o canal pra mim foi mais ou menos isso. Tipo, começar foi muito difícil. Manter uma frequência, né, de vídeos, de postagens, no início de uma vez por semana, depois de duas vezes por semana. E agora já é muito natural. Agora já é uma coisa muito orgânica, tranquila. Então é isso. Volta lá pra Larissa do passado. Então ó, fica um incentivo aí. Pra quem quiser começar a correr, dá pra aprender um bocado de coisa correndo. E é muito gostoso você ter alguma coisa que te desafia, que desafia os seus limites, e que só depende de você. Não depende de mais ninguém. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguém aí que corre também e se identifica com essas coisas que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.